Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, fazendo mais um vídeo pra você. E cá estou eu com o jogo que está de graça lá na loja da Epic, e esse aqui é o The Bridge. E bom, eu tô nessa tela aqui porque o jogo ele só começa, ele sai, começa começando e foda-se, né, eu tive que pausar. Tem um carinha roncando aqui de fundo, no caso, assim que eu tirar da pausa, o carinha vai voltar a roncar. E bom, ele não é o único jogo que está de graça, o Deus Ex Mankind Divided, acho que é isso, é, Mankind Divided, também está de graça essa semana lá na loja da Epic. E eu escolhi o The Bridge, por quê? Porque eu não consegui fazer o Deus Ex funcionar direito. Eu fiz uma tentativa de gravação do Deus Ex, eu queria jogar o Deus Ex mais do que o The Bridge, e simplesmente o jogo tá bugado. Pra mim ele tá bugado, não sei porquê ele tá bugado. Eu boto o jogo em português e o jogo não fica em português, ele fica em espanhol. E quando eu boto em espanhol, o jogo fica em espanhol, mas um espanhol diferente. Então tá bugado, eu não sei como resolver esse problema, quer dizer, eu busquei soluções de como resolver esse problema, eu perdi um tempo do caralho aqui, pra não dizer outra coisa, né, perdi muito tempo tentando arrumar isso, e no fim eu acabei me fodendo, né. Fora também um outro problema que eu dei de cara, que foi um problema de desempenho do jogo, que o jogo tava completamente cagado, tava rodando a tipo 25 quadros por segundo, e eu também dei uma forçada na internet e descobri que o problema era um problema do MSAA, da porra daquele jogo lá, que é fodido, é uma merda, escaralho é 4, e tal. Então acabou que eu desisti do Deus Ex, eu perdi muito tempo, vocês não tem noção, eu perdi muito tempo, muito tempo mesmo, já são quase 11 horas da noite, quase 11 horas da noite, eu tentei começar essa gravação às 8, então, pra ter uma noção, eu perdi muito tempo com aquela praga daquele jogo, acabou que eu desisti, eu fiquei estressado ao desistir. E então, vai ser o The Bridge, mas estejam cientes que o Deus Ex também está de graça lá na Epic. Bom, vamos lá, vamos retornar ao jogo, na verdade deixa eu ver aqui as opções, o volume da música, vídeo, apagar, dados salvos, não, 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 não. Eu não sei como é que tá o volume do jogo em relação a minha voz, pra mim ele tá bem baixinho, mas, não sei, pra mim ele tá baixo. Esse aqui tá em português, né, pelo menos tá em português de verdade, quer dizer, o Deus Ex tava em português os menus, mas o áudio do jogo tava em espanhol. Ah, retomar o jogo. Hum, fazer uma maçã, cair na cabeça dele. Somente tudo. Pelo menos o jogo tá, é bonito. Ele só anda pra frente. É só. É, não é o suficiente pra fazer ele tombar. Voltei pra árvore. É, eu consigo derrubar todas as maçãs. Deixa eu ver. Só uma. E aí? Nada aconteceu. Vamos mudar pro outro lado, então. Minha força de seguir em frente. Minha integridade intelectual. Minha casa. Capítulo 1. Nossa, tem um pingo do I e tem um assento colado com um pingo do I. Legal. O sótão. O sótão. O sótão. Onde um. Os tótão. Os tótão. Os tótão. Biblioteca. Ah, são puzzles? Eu não cheguei a ver do que o jogo se tratava. Eu só botei pra baixar. Como ele é levinho, ele baixou extremamente rápido. Em comparação. Comparação com a desgraça do Deus Ex. A biblioteca. Deslize. Ele cai se eu posso sair andando pra frente? Ah, cai, mas não se machuca. Caralho, legal. O livro fez uma... A sombra. Quando ele tava lá em cima, ele fez a sombra quando tava lá embaixo. Ameaça. Acordou. Acordou. morreu minha última memória foi a dor ah bom, então tem que ser mais ou menos aqui, né não, 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 não tem que estar reto pra ele passar o pátio demora pra carregar, né não, 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 não ah, cara ah 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 não ah 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 Caraca, bem doidão Tô gostando A espiral Duas chaves O que acontece se a chave cai pra fora do mapa? Eu me fodo Eu me fodo Claro Ah, então não é pra cá Não, pra cá também não Então tem que ser Pra cá Fazer ele pelo menos pegar uma logo Opa O amigo tá ali rodando Ah, ela vai fazer o mesmo caminho que a outra Tem que ter um outro caminho Muito bom Pega pra cá Pegou Bonito Entrou Bonicho Beleza Outro bolão-bolão aí Beleza Bonicho Lembra que eu posso controlar ele Tô tão focado em usar o R2 e o L2 que esqueço que eu posso controlar ele Capítulo 1 completo Ganhou um troféu Tinker Pensador Tá bom Finalmente encontrei alguém que compartilha minha paixão pela matemática Concordamos em começar a trabalhar em algumas das minhas ideias Com a ajuda dele meus sonhos podem se realizar Minha casa Minha casa Hum, são três capítulos O mundo é um lugar muito maior quando toda parede é um chão Porra, eu tô gostando dessa parada de poder girar as coisas Dá um nó no cérebro Legal Caso eu nem fudi dessa swing, cara Capítulo 2 É um jogo curto É um jogo curto São três capítulos e um jogo curto O vórtex ou vórtex Vórtex É um jogo relativamente curto São três capítulos e cada capítulo É... Tem só alguns capítulos Divisõezinhas do capítulo É... É bem curtinho Mas legal Bem legal Eu consigo... É, não tem menu, né? Não tem menu Eu só posso salvar isso aí O menu acho que seria a casa Né? A minha casa Pô, gostei Gostei O estresse que o Deus Ex me... Me proporcionou Vou embora com esse joguinho aqui Gostei Deve ficar mais difícil, obviamente, né? Muito provavelmente deve ficar bem mais difícil Capítulo 3 provavelmente deve ficar mais difícil A não ser que tenha mais... 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 É... Casas? Não sei Talvez tenha uma coisa no teto Deixa eu ver Se tem uma coisa no teto Não, tem não Nem um buraquinho Tem não O teto é o branco Eu sei que o teto é aquela parte um pouco mais cinza Curti Gostei do jogo Gostei do jogo Talvez fosse o destino Eu não conseguir jogar O Deus Ex Pra jogar esse joguinho aqui Que eu gostei Gostei Mas, bom Pega lá o game, né? Tanto esse quanto O Deus Ex Espero que pra vocês Não fique bugado Que nem ficou pra mim Né? Ambos os jogos vão ficar de graça Até a quinta-feira que vem Que... Eu não sei que dia que é Eu não tenho ideia de que dia é quinta-feira que vem Caramba Eu sei que hoje é dia 14 Bom, enfim Eu boto aí na tela Como sempre aí O até que dia ele vai ficar Mas, pega lá os jogos Que, como eu sempre falo O jogo de graça É Uma Maravilha E, bom Por enquanto é isso Dá like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho